Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tyre, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje temos novidades sobre um novo evento que vai rolar dentro do Pokémon GO, que é o evento das luzes. Então já peça o seu gostei de frate, obrigado a você que sempre deixou seu gostei, muito obrigado ao pessoal que está sempre apoiando, beleza? Vamos lá para informações direto e reto. Nós temos aí o evento de festival de cores desse ano, que vai se começar no dia 15 de março, 10 horas da manhã e vai até o dia 20 de março. Cinco dias para você poder aproveitar e vai terminar às 8 horas da manhã, da noite no caso. A gente vai ter uma celebração na Índia, então vai ser somente um evento especial para quem estiver lá. Desde sexta-feira até domingo vai ter algumas coisas acontecendo, no caso vai ter o desafio de você ter questão de 2 mil Pokémon capturado e também um bônus, caso vocês consigam completar, vocês vão ter duas vezes doce para captura quem estiver na Índia, beleza? Vai ter também uma caixinha que vai estar disponível até domingo, onde vocês vão poder pegar quem estiver na Índia com 125 Poké Coins. Vai conter um Lucky Egg, um Luri, um módulo de atrair de chuva e também um módulo de atrair do tipo musgoso, fechou? Então aí realmente algumas coisas relacionadas à Índia. Mas continuando aí, a gente tem algumas coisas que são globais, tá? No caso a gente vai ter os módulos de atrair que vão aí durar 3 horas, igual como se fosse dia da comunidade, tá? Você também poderá pegar aí o Snapshot, pegar aí o Pokémon que aparece no Photobomb, para também ter uma surpresa. Bom, alguns Pokémon vão ser aí estreias desse jogo, dessa parada aí, que são os seguintes. A gente vai ter uns que vão ser regionais, tá? Então dependendo de onde você estiver, vai estar aí aparecendo eles. Então vocês já podem ver aí a carinha deles por aí. Bom, a gente tem aí o seguinte. A gente tem o Belly Style, que vai aparecer na Europa, Midwest e África. Vai ter o Pompom aparecendo nas Américas, ou seja, o nosso, né? Então a gente tá falando de venda que é o segundo aqui. Tem aí o... É o Paul Style, ele também vai aparecer em questão da África, Ásia, Pacífico e Caribe. E o Censo, que vai aparecer na Ásia. Então assim, tem três quase aparecendo na Ásia, quase, né? Tem dois aparecendo na Ásia. Mas a gente vai ter aí os que tem os Pompom na mão, tá? Que são aí os Pokémon novos, para vocês poderem capturar no decorrimento de onde você estiver. Vamos ter também o desafio da coleção, onde a gente vai ter aí o quê? Vai ganhar 20 mil de XP, 3 mil de Stardust e também um encontro com o Uricório, né? Dependendo de onde você estiver, vai ter aí o seu, né? A gente vai ter o Pompom, por causa do Brasil e das Américas, tá? Encontros Selvagens, que vão ser os Pokémon. Temos bastante encontros selvagens. Então vamos lá. Temos Drowzee... Deixa eu só me arrastar aqui para baixo. Deixa eu só me arrastar aqui para baixo para vocês poderem ver. Então, ó. Temos Drowzee, Horse, Gligar, Slugma, Tailor, Trapinche, Turtwik, Kragunk, Flatling. Aí a gente tem aí, né, os Pokémon que são regionais. Então a gente vai encontrar só o amarelinho, tá? O que eu posso dizer para vocês em questão aí de Pokémon que são bons? Drowzee é um Pokémon muito bom, que evolui aí para Hypnum. Muito bom para o PVP. Slugma é um Shine relativamente novo. Então caso você não tenha, também pode pegar. Horsee também é um Pokémon muito bom para o PVP. Agora em questão de para PVE, não tem nada interessante, tá? Você pode pegar aí o Turtwik com o G da Comunidade, com o Ataque, caso você tenha aí uma Tame Elite. Korragan que aí acaba virando muito bacana, que é o Toxicroak. O Flatling nem se fala que também vira o Tailoflame, que é muito, muito bom. Beleza? Deixa eu voltar aqui para cima e a gente continua na parada. Os mais difíceis vão ser aí o Bitfly, dos Tox e a Lomomola. Todos eles aí vão ser os mais difíceis e os mais raros. Questão de raids. Vão ser no Rage Level 1, Digly Puff, Torchic, Trickle, Mudkip e Rockroof. Continuando aí como ele foi, eu acho que muito, como posso dizer, teve muita, foi muito famoso, vamos dizer assim, no último evento. O pessoal fez muita rage, então a gente meio que percebeu isso, então deixou ele ainda nas Rage Level 1, tá? Maruaki, Maruaki de Alola, Chansey, Umbro e também Duke Dragon. Esse também aí continua, continua não, vão aparecer nas Rage Level 3. Duke Dragon também é um Pokémon que tem sido bastante aparecido na Rage Level 3, porque o pessoal quer o Shine dele. Já nas Rages Level 5, a gente vai ter aí um novo, que na verdade é o velho, mas é um novo lendário, né? Na rotação, que é o Tornados, tá? Ele vai ter a sua forma Shine. E na Mega Rage, a gente vai ter Mega Lollipunny. Esse aí são aí os Pokémon nas Rages. Mas a gente também vai ter pesquisa de campo, onde você pode encontrar, dependendo da quest que você encontrar, um Pokémon diferente. Então vai ter aí os iniciais de canto, Alola Grimer, Castform. Temos aí também todos os Castformers normais, né? A gente pode até encontrar, seria muito interessante a gente poder encontrar, finalmente, esse de neve, né? O Castformer de neve, por conta aí da pesquisa de campo. Então vamos ver aí qual que vai ser a quest pra gente ficar de olho, tá? E a gente também tem aí os três tipos de Burmy, pra você poder também capturar. Se você tiver sorte, vai ter aí também uma quest pra você capturar esses bonitinhos aqui também. Além disso, você também vai ter Mega Energia, como pesquisa de campo, também com Venossaur, Charizard e Blastoise. Vai ter também novos avatares, pra você poder aí festejar o Festival das Cores. E tá disponível de graça dentro do jogo, hein? Olha, não perderia se fosse você. Bom, esse evento, rapidamente, não tem nada muito assim de novo. Foi adicionado um Pokémon só. E os outros Pokémon, realmente, não tem nada assim muito de especial. Quero saber o comentário de vocês. Comenta aí embaixo. Não se esqueça daquela força com o seu logo gostei, que é muito importante, beleza? A gente se vê na próxima. Um grande abraço pra você. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.